Se você quiser resgatar essa figurinha aí pra completar o teu álbum lá, só precisa ter uma conta na nossa plataforma e você vai em resgatar.flowsporteclube.com e usa o código VOTOMARGIMO. Não, não, não toma gimo. Não, não toma gimo. Não, se eu larguei isso, tomar o gimo... Cara, isso tá estourado tanto quanto o burro... Não, o do tomar gimo foi um troço que quase me dá dor de cabeça, né? Literalmente. Porque assim, o gimo é uma marca de produtos, de inseticidas, de mata cupim, mata barata, mata desinfeta, desinfetantes, enfim. Então, tem 200 produtos. E aí, o que que acontece? Aí, um dia eu tô lá morrendo de sede, porque nós não tínhamos ainda um patrocinador de água, só tinha água assim, sem rótulo. Aliás, tem que patrocinar água aqui também, né? Não, aqui a gente beia bastante água, mas ninguém se interessou ainda. Ah, mas são... Burro! Burro! Quem faz isso é burro! Tem que botar aqui o selo, tem que botar o selo aqui. Pô, no Flow não vai botar o selo, pô. E aí, um dia eu tô desesperado de sede, tô berrando lá, e eu tô com o gimo antibac na mão, e eu vou tomar um gimo. E aí, fiz que fui tomar um gimo, né? E aí, todo mundo... Aí, os caras viram meme, né? Viram meme. Esse virou meme muito rápido. Ele tomou um gimo. Aí, começaram a me mandar mensagem. Ah, minha namorada tomou gimo, o que que eu faço agora? Não tomo gimo! Tomou gimo é porque é burro. É porque é burro, gimo não se toma, tá? Se usa em tudo mesmo, para tomar. Em tudo, mais ou menos. É, no que tá escrito ali, não quer pausar, né? É, tem ali. É bom ler antes. É bom ler antes. De fazer uso.